Gente, senhores vereadores, a todos que nos acompanham através da TVL, meu boa tarde. Boa tarde a quem também é em plenário nos prestigia, os acadêmicos, a todos que trabalham, líderes comunitários, trabalham em favor de nossa cidade. Eu queria falar um pouco sobre a crise econômica, vereador César Sim. Porque a crise econômica não começa da noite para o dia. Ela vem atingindo aos poucos as cidades, os estados, os países, vem atingindo as pessoas, as famílias. E falo isso porque não poderia deixar de reconhecer aqui o trabalho e a dedicação do prefeito Napoleão e parte de sua equipe, que mesmo quando essa crise econômica, promovida também, vereador Ivan Ates, pela crise política e por tantos outros fatores que atingem e afligem o nosso país, mas quando ela ainda era uma marola, a tão propagada marola da crise econômica, em 2013, o prefeito Napoleão e a sua equipe, em especial aqui o Jorge Zimmermann, promoveram naquela época a indeficientização energética nos prédios da prefeitura. Revisão dos contratos, revisão dos valores pagos, foi o primeiro passo quando a crise se iniciava. Em 2014, com a implantação do centro de distribuição, mais uma economia gerada, concentração no único local dos equipamentos, de tudo aquilo que a prefeitura precisa, facilitaram e promoveram uma redução nos custos de aproximadamente R$ 800 mil. Ainda em 2015, com o comitê gestor, foram mais 5% de redução nos custos das secretarias e agora, algo mais duro, a redução de 10% do salário dos comissionados, diretores, gerentes e secretários municipais. Mas falo isso tudo porque quando você antevê, quando você tem a perspectiva e opta por realizar ações muito antes da crise se aprofundar, você consegue evitar prejuízos ainda maiores para a sociedade e para a cidade. Falo isso porque, além de reconhecer, espero que essas ações sejam suficientes, vereador Becker, para não interromperem o atendimento à população e as necessidades da população e de quem vive em nossa cidade. Tivemos demonstração hoje na tribuna dos problemas com buracos, com macadami. Espero que com essas ações não sejam necessárias ações mais duras no sentido de inviabilizar o atendimento às necessidades da nossa população, mas eu tenho certeza que o prefeito Napoleão dá passos no sentido de poder continuar atendendo a nossa cidade. E falo isso também porque não são só ações de redução. Nós tivemos hoje na Assembleia Legislativa a apresentação da Frente Parlamentar Catarinense pela Inovação. E falo isso porque a economia de Santa Catarina se destaca a nível nacional, mesmo com as dificuldades locais, se destaca a nível nacional em função do investimento que faz na formação e nas condições para o avanço nas questões de inovação e tecnologia no nosso Estado. Serão 13 centros de inovações no nosso Estado, 8 já em andamento, 1 em Blumenau, que só foi possível com a presença do Governo do Estado, do Governo Federal e do Governo Municipal, que de mãos dadas promoveram a implantação desse importante centro de inovação, que vai dar condições de ter o centro com as vocações necessárias para cada região. Eu tenho certeza, meu presidente, vereador Mario Udemar, que esse será um centro importante na formação e nas condições para que os jovens possam ter o valor extremamente agregado ao serviço prestado e possam realmente privilegiar a economia de Santa Catarina. Permite uma parte, vereador? Com toda certeza, presidente. Quero dizer, vereador, da importância da sua fala, pela importância do centro de inovação que está em construção aqui em Blumenau, que após várias ações e atividades e busca de empresa, conseguiu-se então fazer a licitação. E foi um ato de extrema importância e um ato também, num momento importante, que aqui eu quero fazer referência ao então secretário de Estado, Paulinho Bornausen, que pensou e gestou, naquele momento, enquanto secretário do Governo do Raimundo Colombo, esses centros de inovação que vão vir para fazer uma diferença e que, com certeza, nos momentos de crise, como nós estamos passando, esse centro de inovação funcionando, será uma esperança para muitos jovens. Parabéns pelo seu pronunciamento. E concedo-lhe mais um minuto para a conclusão da sua fala. Obrigado, presidente. É importante reconhecer aqui, também quero fazer o mesmo, o deputado Paulinho Bornausen, que à frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado pôde fomentar e fazer e promover no Estado de Santa Catarina a aplicação desse modelo de desenvolvimento de tecnologia, que será fundamental no futuro de muitas famílias e muitos estudantes. E, para finalizar, não poderia deixar também de fazer minha homenagem aos professores. Minha professora Zilda, que marcou minha infância pela forma com que lidava conosco na época. E quero pedir para a TVL lançar um vídeo que faz uma pequena homenagem aos professores de nossa cidade. Aos oito anos, Marina se apaixonou pela matemática. Hoje, ela é contadora. Aos dezesseis anos, Carlos adorava biologia. Hoje, ele é técnico em biomedicina. Aos treze anos, Alice descobriu a literatura. Hoje, é jornalista e escritora. Muitas histórias de sucesso começaram sendo escritas com o GIS. Outubro. Mês de agradecer a todos os professores.